Eu sei que você tá com o novo filho E a semelhança entre eu e ele Não é só física que você me esqueceu Até o seu coração duvidar Dessa vez você exagerou Ele é quase meu clone até o meu nome Você copiou e colou Só que o seu corpo estranhou Mas cê sabe o final A cópia não supera o original Sai do chão! Eu sei porque tá namorando o meu xará É pra gritar sem ver o meu nome na hora H Eu sei porque tá namorando o meu xará É pra quando sente saudade Poder me chamar E ele não desconfiar Dessa vez você exagerou Ele é quase meu clone até o meu nome Você copiou e colou Só que o seu corpo estranhou Mas cê sabe o final A cópia não supera o original Eu sei porque tá namorando o meu xará É pra gritar sem ver o meu xará É pra gritar sem ver o meu nome na hora H Eu sei porque tá namorando o meu xará É pra gritar sem ver 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 o meu xará